Olá a todos, espero que estejam bem. Se você procura um smartphone top de linha, veio ao lugar certo. Mas antes de descobrir nossa seleção, não se esqueça de se inscrever em nosso canal se ainda não for inscrito e ativar as notificações clicando no sininho. Assim você não perderá nenhum dos nossos próximos vídeos. O Pixel 6 Pro é o primeiro smartphone top de linha lançado pela Google desde que a série Pixel existe. O Google Pixel 6 Pro possui um display P-OLED flexível de 6.7 polegadas baseado na tecnologia LTPO com uma taxa de atualização de até 120 Hz e resolução Quad HD+. Deve-se notar que o Pixel é um telefone enorme, com um tamanho superior a 16 cm e um peso de 210 gramas, não é um aparelho compacto. Soma-se a isso um sistema eficaz de rejeição de palma da mão, o que impede que a tela detecte os inevitáveis contatos acidentais na parte curva do smartphone. Desta vez o Google não economizou e adicionou 12 GB de RAM, com tecnologia LPDDR5 e 512 GB de armazenamento interno UFS 3.1. É também o Google Pixel que possui a bateria mais potente da história, 5.003 mAh. A recarga é muito rápida, com 30 watts de potência para carregamento com fio e 23 watts para carregamento sem fio, usando a base Pixel de segunda geração. O Google também adicionou novas maneiras de controlar o telefone sem precisar interagir com a tela, com o gesto de toque duplo na parte de trás. A qualidade do vídeo também é excelente, a par do melhor que você pode encontrar no cenário Android. A faixa dinâmica é excelente, o autofoco é muito eficiente e a qualidade do som captado pelos microfones é boa. Além disso, o Google oferece a possibilidade de usar microfones externos conectados por cabo ou Bluetooth de forma simples. E o visor da câmera agora exibe o efeito HDR em tempo real. Este Apple iPhone 13 Pro não difere muito dos 12 profissionais quando se trata de design. O peso aumenta na nova geração devido a uma bateria e um painel de câmera um pouco mais pesado. Possui um sistema de som incrível graças aos seus dois alto-falantes e som estéreo. Ele suportará praticamente todos os formatos de áudio e vídeo, incluindo Dolby Vision, HDR e HLG. O microfone 3-pack está posicionado para melhorar a qualidade de gravação com o captador traseiro. Não estamos surpresos ao encontrar uma configuração de 6 GB LPDDR5 RAM. Quanto às conexões de rede e dados, temos Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6 Dual Band e 5G, além de tecnologia NFC para pagamento móvel, geolocalização com GPS, AGPS, GLONASS, Galileu e QZSS. Um giroscópio de três eixos, um acelerômetro e um sensor de luz ambiente. O iPhone 13 Pro vem com o iOS 15, um sistema que dispensa apresentações e oferecerá cada vez mais recursos e versatilidade. A Apple adere aos sensores de 12 megapixels para o seu sistema de câmeras. A qualidade dos disparos deixa a possibilidade de gravar detalhes para ampliar e reduzir as fotos em segundo plano. Possui o novo modo Cinema, que calibra o foco de forma incrivelmente suave e profissional. O nível de eficiência do material é impressionante. O Samsung Galaxy S21 é um telefone muito poderoso e agradável de usar. O chipset é poderoso e o software da câmera melhorou em relação aos modelos anteriores. A bateria tem boa duração, oferecendo um dia de uso com carga total, além de opções eficientes de carregamento rápido e sem fio. A Samsung optou por uma tela menos eficiente, que é a do S20, com tela Full HD+, de 6.2 polegadas. Mas também oferece uma taxa de atualização de 120 Hz para rolagem ultra suave, além de cores fantásticas e alto nível de brilho. A Samsung encontrou uma maneira de diminuir o módulo de câmera, com uma câmera principal de 12 megapixels. A lente telephoto também é impressionante, oferecendo zoom híbrido de 3x e zoom digital de até 30x. Outra novidade no Galaxy S21 é o modo Directors View, que permite fotografar com as câmeras frontal e traseira ao mesmo tempo. Para vídeo, você tem a opção de 8K em 24 frames, que oferece boa qualidade e detalhes máximos. Com o S21, ambos os chips são emparelhados com 8GB de RAM. Além desses 8GB de RAM, você pode escolher entre 128 ou 256GB de armazenamento. Aqui, a Samsung removeu o suporte do cartão microSD, para que você não possa expandir o armazenamento integrado. O OnePlus 9 Pro oferece potência de ponta e uma excelente experiência fotográfica. É um dispositivo que pode realmente competir com os melhores telefones das maiores marcas. Poucas opções estão faltando aqui, como o suporte microSD que não está integrado. O OnePlus 9 Pro possui um design premium, com uma bela tela QHD de 6.7 polegadas, que oferece altos níveis de brilho. Ele possui uma taxa de atualização super suave de 120 Hz. O aparelho em si pode parecer grande demais para alguns, mas o design vale a pena. O OnePlus 9 Pro é alimentado por um chipset Qualcomm Snapdragon 888, e o telefone é capaz de fazer tudo o que você precisa. A bateria durará um dia inteiro, na maioria das vezes. E o smartphone tem uma opção de carregamento rápido. A câmera principal é de 48 megapixels. Há mais três câmeras na parte traseira, incluindo uma câmera ultrawide de 50 megapixels, que usa um sensor Sony IMX 766. Há também uma lente telefoto de 8 megapixels e zoom óptico de 3 vezes. A câmera monocromática de 2 pixels basicamente permite obter imagens em preto e branco de melhor qualidade. Para vídeo, você pode gravar em 8K até 30 quadros por segundo. É uma das combinações de resolução e taxa de quadros mais altas que vimos em um smartphone. Se não fosse pelo seu preço super alto, o Oppo Find X3 Pro seria incrivelmente fácil de recomendar. De fato, ele tem uma tela bonita, sensores de modo de câmera sob medida, um processador poderoso, carregamento rápido e muito mais. O Oppo Find X3 Pro é o principal smartphone da Oppo, com todos os novos recursos. Ele é nada menos que um super smartphone. Realizando com o Samsung Galaxy S21 Ultra, Xiaomi Mi 11 Ultra e iPhone 12 Pro Max. Possui um Full Pet Color Managed System, um sistema para garantir que os vídeos ou fotos que você capturar ou transmitir não sejam compactados ou modificados ao chegar na tela do dispositivo. Portanto, sem artefatos desagradáveis. Ele possui um conjunto de câmeras verdadeiramente inovadoras. Tanto a câmera principal quanto a câmera ultra-grande angular possui sensores Sony, que são maiores do que o sensor médio de um smartphone. E há também uma câmera micro-lente que pode tirar fotos super close-up nos mínimos detalhes. O ColorOS, a sobreposição do Android da Oppo, oferece um conjunto de opções de personalização que excedem em muito o Android padrão. A duração da bateria é boa, o sensor de impressão digital funciona bem e o telefone é ótimo. Muito espaço de armazenamento. E essa foi a edição dos 5 melhores smartphones de última geração de 2022. Você encontrou o que mais combina com você? Diga nos comentários qual você prefere. Não se esqueça de curtir o nosso vídeo e se inscrever em nosso canal enquanto ativa o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Com isso, me despeço e até breve para um novo episódio. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus